a estrutura do ramon final né sensacional estamos limpando ainda então o katana do jefferson são o último polimento para entregar o outro lado a mão é é é é é é é sensacional bom agora tá mais visível aqui eu limpei melhor sensacional é jefferson são agora agora vale o boshi ficou perfeito a tempera da ponta pegou em todas as partes e como a a gente o objetivo não era curvar a espada e sim só fortalecer a tempera dela então a gente não podia é mergulhar ela inteira porque ela vai curvar né então isso aqui é outro objetivo e ficou e não tá nem um pouco empenada deu tudo certo sensacional 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 Obrigado.